O que? O seu nome? Davonice Leal de Carvalho. Davonice Leal de Carvalho. Leal. Leal. Gestora escolar? Gestora. Pronto, pode deixar. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre esse momento de agora. Ele é mais de incentivo à literatura realmente? Como é que funciona? Ele faz parte de algum projeto da secretaria? Nós temos o projeto de leitura na escola. E nesse momento, os estudantes estão retornando de um período afastado da escola. Então a gente pensou nesse projeto e hoje é a culminância dele com o chá literário. E aí nós tivemos o prazer de ter aqui na escola uma das representantes, uma da escritora Maranhense, que é a Chalene Sérgio. E para dar mais foco ainda nesse projeto de leitura e escrita. O nome do projeto é? É Chá Literário, voltado para o aprendizagem da leitura e da escrita. Aí como é que foi? Foram trabalhados nas salas com os alunos? Eles foram trabalhados na sala e a gente fez a exposição também de vários livros. Tudo da escritora mesmo? Tudo da escritora e de alguns outros escritores, como Ruth Rocha e alguns outros. Maravilha, obrigado. Maravilha, obrigado.